Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entra e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, vem balada Quero contigo com o sol na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero contigo com o sol na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, gata, me liga mais tarde, vem balada Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Tentos da Bolima e você Pede com a madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir com a curtir com a curtir eção Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima